Tudo de Errado com Zé Weggen Esse quadro é inspirado no canal CinemaSins e que está na descrição E lembrando, esse novo quadro não é pra prejudicar a série de um amigo Rei PB A gente é grandes amigos e eu tenho quase certeza que ele não vai se importar muito com esse vídeo Lembrando, 100% zoeira Mais uma série onde o despertador acorda o protagonista no primeiro episódio Hoje eu não posso me atrasar Mais 5 pecados porque essa série só tem música de direitos atorais Ah, olha o super choque Caramba Uou Desculpa pelo ocorrido e pelo estresse Não, tá tudo bem, eu já entendi Ah, vá, tá pensando que eu tô de TPM, é? O garoto nem falou uma palavra e a TPM nem funciona assim Vou passar o meu número pra você caso tiver alguma dúvida Ah, tá certo Pera, um professor que você acaba de conhecer passa o número dele pra você E você aceita de boa? Alô, polícia? Muito bem Vamos ver alguns tipos de episódios de depressão Ah, legal, eles mudaram o roteiro de última hora e agora a garota tem depressão Por que ele não pesquisou isso antes, então? Sabe, hein, sem conclusões na escola Isso não depende de mim Até porque O mundo de hoje em dia que nós vivemos Não é mais o vivo de sempre como era antigamente Amigo, a culpa não é do mundo se você não sabe se comportar na escola Eu posso te dar um beijo na bochecha? Tudo bem Quem pergunta se pode dar um beijo na bochecha, você não dá naturalmente E, aliás, isso é uma série de super-herói ou é Riverdale? Cadê a ação e a explosão? E aí, seus entolatrados Uou, você conhece a gente pra falar assim do nada Uou, calma aí Mano, como é que você fala uma palhaçada dessa? Você nem sabe nem se a gente tá namorado ou não Eu estava brincando Olha, é o seguinte Eu não quero ter problemas com ninguém Então é melhor você cuidar de sua vida Em nenhum momento o Valentão queria confusão com você Ele só achou vocês dois bonitinhos Só isso Sim, e muito menos preconceito Então sejam sinceros Quem foi que convenceu? Muito bem, diretor Já que você sabe o histórico diálogo dele Bom, ele tava zoando Eu e uma amiga minha que tava indo pra casa Em defesa do Valentão Ele só estava brincando E você bateu nele por causa que ele xingou a sua mãe Por que você não chamou o diretor, então? Local proibido de Los Martins Que é onde é uma pequena fábrica de testes de radiação Protendido pela polícia de Los Martins Está abandonada há mais de 32 anos Resultado? Aquele iria virar um ponto de venda de drogas Mas acabou que todos os usuários de maconha morreram naquele local proibido Então, você vai mesmo lá? Ué E assim, quando eu estiver saindo de casa Eu vou ligar pra você E na hora você vai me explicando Onde que é o local Você escutou bem? Radiação Lugar proibido Ah Por que você tá indo pra lá mesmo? Sei que você tá doente Então Né, deixa eu ver Ok, tem uma faca ali E ele não percebeu isso Enfim Chegamos Complicado de abrir essa Porta Me explica duas coisas De onde ele tirou isso E isso não é invasão Se liga nisso Olha só Eu vou dar uma olhada aqui Só tome cuidado Hum, ele acabou de invadir o lugar proibido Eu tô começando a achar que ele é o verdadeiro vilão Mano, eu não sei por que essas Lâmpadas Não queimaram até agora Pra um lugar proibido A prefeitura tá pagando bem esse local Pra deixar a conta de luz assim, né? Mas deve estar se despencando Eu não sei o que eu vou fazer Ah, ok Ele viu que tava despencando Ele não se mexeu Do nada começou a chover Porque não estava chovendo E cai um raio Que coincidência Ah não É a magia do cinema É a magia do cinema E eu Parece que eu sou Uma nova pessoa Ah Tá legal Estou muito diferente Estou um pouco mais Forte Do que nunca Ele claramente foi atingido por 40 raios Não sentiu nenhuma dor Não gritou E Do nada aparece voando Parece que ele foi teletransportado Beleza Ok E ele A coisa que ele fala é Eu me sinto mais forte Ah Vai se ferrar Dez pecados Fazendo favor Filho 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 O que aconteceu Eu fui atropelado Ah Você poderia inventar qualquer coisa Que foi assaltado Te bater Ou não Você foi Atropelado E tem umas coisas Muito estranhas Que tá acontecendo aqui comigo Você pode me ajudar Ah claro Ele descobre que tem poderes Conta pro professor E o professor Fica todo feliz Obviamente Ele não ia procurar um médico Eu preciso Analisar mais um pouco Sobre você Você consegue fazer Mais alguma coisa É sério que Só eu acho Que esse professor É um pedófilo Qual idade você me conta Bem cara Eu já tomei uma decisão aqui E a minha decisão É que eu Vou ser Um novo herói Caraca Que maneiro Normal Liga pro melhor amigo E fala que vai ser um herói do nada Eu nem lembro Se ele te falou Pro melhor amigo Se ele é Ganhou poderes Ok 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 Dois pecados vai Super choque Super choque? Não cara Já existe Raio negro É Também não Electro Não Garoto Típico filme de super herói De adolescente Tá legal Então quer dizer Que você é o garoto Eu entendo que ele tava fazendo bullying com os garotos Mas precisava acertar um raio Que poderia matar ele Ah Sério Que ato heróico Cinco pecados Eu já sei Eu já sei Eu já sei Mas eu não tenho outra escolha É Mas eu não tenho outra escolha Típico vilão Mas É o único personagem bom até agora Não tô conseguindo respirar Ai meu coração Ai Ai Como assim Como assim cara Cara Mano Não Um homem acabou de morrer Do nada Sem nenhuma explicação E você não faz Nada Você só vai embora Ah meu Eu amo esse herói É inacreditável Não é pessoal O demônio Está aqui Eu não sei quem é você Você não sabe quem sou Eu não sei se você é o diabo Mas É isso aí Coincidência? Acho que não Olha Muito bem Charlatã Mas Bora resolver isso aí A partir de agora Por que o Zeevegan Sempre quer Resolver tudo Na base da porrada Ele nem tinha certeza Se era ele Que tava fazendo isso Com a cidade Era o que eu esperava Ele não tá lá em cima Você tá me falando Que nessa visão Você achou Que ia conseguir Ver alguma coisa Lá em cima Você queria ver o que? Jesus? O demônio Está nas ruas Um carro Uma moto Uma bicicleta Não Ele escolhe Um cavalo É interessante Que os adolescentes Nunca Têm medo da morte Mas eles sempre Se arrependem De nada Aonde essa frase Fez sentido? Que tipo de almas Vocês pegam também? As almas Ou se for assim Já mata o Zeevegan Porque só nesse vídeo Ele já fez um monte De merda É... Bom dia Meu amigo Viemos cortar a MG Da sua casa Você quer pagar agora Ou quer pagar mais tarde? Peraí Que porra é essa? Sai do meu queimanhão Seu filho da puta Por algum motivo A série Zeevegan Gosta muito De palavrões Forçados Qual é? Vai ter pena Do seu filho Por acaso? Uou Ele é pai Do Zeevegan? Ah Peraí E... Pena? Ele quase matou O Zeevegan Alguém chama O conselho tutelar? Qual é seu problema? Ah Você tá reclamando Porque ele invadiu o lugar? Ah Não se esqueça Das coisas que você fez Mais dois pecados Pra completar 60 Corre 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 Acabou Ok Eu sei que ele entrou na escola Matou geral Ele se suicida E a gente ouve dois gatilhos Sendo que ele possivelmente Tirou na cabeça dele Não tinha como ele atirar Duas vezes E você fala Pelo menos acabou Uma vida foi perdida Você deveria se preocupar Ah Esse é o nosso herói Achou que eu estava brincando? Não Para Me larga Não 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 Por favor Para com isso Você tá me machucando por dentro Por favor Não É Precisava disso? É uma série de Minecraft? Eu entendo que é Para maiores de 14 anos Mas precisava disso Você acabou de estragar a minha infância Dez pecados por isso Ah não Monsergo não Qual é? Olha que legal Sabe que eu estava assistindo Zé Véguen Mas pelo visto Parece que é Batman É hora da minha chamada Zé Véguen Eu sou o Zé Véguen Eu que dei a dica Eu que dei a dica Dessa cena Eu dei a dica Eu falei para ele fazer isso Menos 4 pecados Está me ouvindo? Olá Richard Tudo bem com você? Eu tô relembrando a sua voz Você foi o cara que me ajudou A derrotar o soldado da morte Sim Eu sou o cara que te ajudou No seu sonho Proerd É o programa É Nada mal Agora vamos derrotar Aquele inimigo das trevas Vamos E não vamos vacilar Já pode chamar o Zé Véguen Para o esquadrão da moda Já que ele se importa mais Em trocar de roupa Do que salvar o mundo Espera aí Richard Acho melhor não resolver isso Na casa de Deus Lá é um lugar Para adorar a ele E não resolver Uma coisa bastante Sério Ha Engana outro É isso Ou vocês Só não acharam Uma igreja boa Para fazer a cena Ha Confie Eu sou youtuber Muito tempo Sente Que já foi derrotado E que sua alma É minha Eu sinto dó Da pessoa que tem que Consertar as merdas Que o Zé Véguen Faz na cidade É tipo Destruir um local Sim Eu sei Ele falou que esse teatro Seria demolido Mas Isso só está piorando A situação Acabou Tudo para você Você Não vai Vencer Não precisa De ser isso Porque eu já Venci de você Não Só eu acho que seria Uma boa ideia Se ele falasse no final Eu Sou Seu pai Um pecado Por causa que isso não aconteceu Vai assistir Vigilante Vai Música 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 Tchau, tchau.